Investir em um curso de Medicina é a escolha da sua vida. Escolha um curso nota máxima que está construindo a tradição do futuro. Hoje, para construir um legado, você não olha para trás, e sim para frente. Porque tradição é ter professores que são referência em todo o Brasil. É inovar no método pedagógico. É ter parceria com instituições de ponta, como Stanford e Emory. É formar agora os profissionais da Medicina do Futuro. Medicina Fazer. Nota 5 no MEC. Tradição em Medicina do Futuro.